Fala bem galera de Mulungu, Paraíba! Aqui quem fala é o cantor Jaume Neses. Os meus sucessos tocam aqui com o meu parceiro, Del Ferreiro. Jaume Neses, a rocha, sete nele. Um abraço a meus parceiros, Longuinho e Clebinho, Dekai Studios. Por trás da fumaça que meu nagle fazia, numa noite dessas eu te vi chegar. A meia luz do ambiente foi sumindo aos poucos, Na hora que eu vi você brilhar, De sorriso lindo, é. E cabelo bonito, meu bem, Tá de sacanagem, É tapa na cara da sociedade. Foi de vestido coladinho, Luma esse corpo lindo, Baixou minha pressão. O como é que não pira mozão, Como é que não pira mozão. Como é que não pira mozão, Como é que não pira mozão. Não tem jeito, não. Fique bem! Dome de liais, promoções, Repertório de frente! Por trás da fumaça que meu nagle fazia, Numa noite dessas eu te vi chegar. A meia luz do ambiente foi sumindo aos poucos, Na hora que eu vi você brilhar, De sorriso lindo, é. E cabelo bonito, meu bem, Tá de sacanagem, É tapa na cara da sociedade. Foi de vestido coladinho, Com esse corpo lindo, Baixou minha pressão. O como é que não pira mozão, Como é que não pira mozão. O como é que não pira mozão, Como é que não pira mozão. O como é que não pira mozão, Como é que não pira mozão. O como é que não pira mozão, Como é que não pira mozão. Tem jeito, não. E seja o meu bem!